Oi, pessoal! Hoje eu quero mostrar aqui pra vocês como preparar uma infusão do chá de boldo. Só que esse boldo aqui, tá, gente? É o boldo do Chile. Eu até trouxe aqui, ó, pra vocês verem as folhinhas dele. Elas são bem mais largas e são menores, tá? O gosto também é diferente do boldo que a gente conhece aqui, que é o boldo de jardim. São plantas diferentes. O boldo do Chile é um arbusto e o boldo, ele é muito bom pra todos os tipos de flatulências, gases. Ele ajuda o intestino preso a soltar o intestino. Ele ajuda em todos os distúrbios do processo digestivo. Então, o que eu sugiro? A gente fazer infusão. Então, você pega uma quantidade, assim, pra uma xícara. São algumas folhinhas. E aí, então, eu não deixo a água ferver, tá, gente? Eu deixo ela naquele ponto que ela começa a formar borbulhas, tá? E aí eu já tiro, assim, aquele ponto do chimarrão, pra quem gosta e conhece. Então, aqui, olha, todos os óleos essenciais da planta estão ativos. Então, o que eu faço pra não perder isso? Essa é uma tampinha, um pires. E aí eu deixo isso aqui descansando por cinco minutos, tá, gente? É... Essa é a famosa infusão. Depois disso, eu cou e tomo esse chá. Mas não pode demorar, tá, gente? É... Vamos dizer assim, você passou os cinco minutos da infusão, você coa e já toma. Porque os princípios ativos estão ali, ativos. Então, se você demora muito e espera o chá esfriar pra você tomar, você perde essas propriedades. Pessoal, depois que o chá ficou pronto, você coa ele aqui com essa peneira, tá? E aí já tá pronto pra beber. Você pode beber direto, tá bom?